Na localidade de Ortiga, ao norte de Abrantes, o restaurante Cabras defende a gastronomia com os pratos da cozinha regional. No festival em Santarém é apresentada uma amostra dos principais pratos, que são o destaque da emenda, que inclui não só opções do ribatejo, mas também menus do alentejo e beira baixa. Uma vez que o Cabras está localizado ao lado do rio Tejo, é obrigatório servir à mesa dos sabores os peixinhos do rio, as enguias, entre outros. Os peixinhos do rio, nós trazemos para aqui que é na realidade o ex-libres do nosso restaurante de Ortiga. Portanto que é o sábado, é a sua enguias, é a fatassa, é o axigã e é a lampreia na altura dela. A partir de janeiro já temos a lampreia também lá no Cabras. Nas carnes o destaque vai para o cabrito estonado e o cabrito assado. O cabrito estonado, portanto, é um cabrito que, em vez de ser esfolado, o pelo é arrancado com água quente. Portanto, vai-se metendo o cabrito dentro da água quentinha e arranca-se o pelo. Numa serpilheira fica com a pele, igual ao leitão. Portanto, é temperado com o molho feito por nós, portanto, com banha, coral, alho, etc. Pinho branco. É barrado, fica de um dia para o outro barrado e no outro dia é assado no forno em cima de paus de louro. Portanto, fica com a pele esteladíssima. O acompanhamento, portanto, para o cabrito, para esse cabrito ou até para outras carnes que nós temos, que é o jabalí que também trouxemos, o porco preto, é amiga de coco com feijão, portanto, que vai acompanhar esse cabrito. E a batata brita com o pelo. Além deste cabrito, temos o outro cabrito no forno, portanto, que é um cabritinho assado aos bocadinhos, portanto, em pedaços, que acompanha com a batata amurro ou com batata assada também no forno e amiga de coco. Portanto, além destes dois pratos, temos o bucho recheado e os maranhos, que são especialidades lá da nossa zona. O bucho é o bucho do porco, com uma mistura de carnes de vaca, de porco, de cabrito, galinha. Leva, portanto, um milho de pão caseiro que faz uma massa e que é recheado desse bucho. Os maranhos é o bucho do cabrito, com pedacinhos de cabrito, um pouquinho de chouriço, um pouquinho de porco e arroz. E com muita hortelã picada, fica com um sabor ativo hortelã. Além disto, temos outras carnes, como o jabalí, um porco preto, como eu já disse. Também temos uma vitela desenharada à zona, etc. Para acompanhar a carne e o peixe, o cabras faz uma açorda especial e amiga de couve. A açorda de ovos para acompanhar o peixe. É com um bocadinho de azeite, alho e põe-se pão desfeito, ovas de peixe e coentros. Quais são os peixes dos quais escolhem as ovas? É doçável e barbo, pronto, peixe do rio. E ao lado temos então? Amiga de couve com feijão, para acompanhar as carnes. O que é que leva, como é feito? Pronto, é o azeite na mesma e o alho e depois leva couve, cozida, pronto. E pão de milho desfeito e o feijão. Para acompanhar o cabrito estonado ou ação? Sim, e todas as carnes. A carta de vinhos apresenta néctares da região. Vamos deixar algumas sugestões para acompanhar a emenda. No Cabras tenho vários vinhos, além de Janos, do Douro, por exemplo, e esse. Aqui no Estival trouxe só, tanto este do Cabras, que é o vinho da casa, e tenho aqui, tanto, uns vinhos que são lá da zona, como por exemplo, do Casal da Coelheira, que é do Trabagal, trouxe o Mitos e a Reserva, portanto, são vinhos muito bons. Trouxe do Sardual uma Reserva da Quinta do Couro e uns vinhos, tanto, rosé, tinto e branco, também do Sardual, que é da Vila Jardim. No Cabras o atendimento é rápido e a equipa de serviço promove sempre a boa disposição.